Olha, o jogo começou agora, Rafael Bilu já machucou, ele tinha acabado de criar uma chance muito boa e se ele acerta o cabeçado era o primeiro gol do Cruzeiro, na pequena área ele errou mas fazendo fumaça, driblando, puxando a marcação, ele machucou justamente fazendo isso driblando, puxando a marcação, indo pra cima com muita raça entrou o Ezra, que é aquela canseira de sempre, vamos ver se ele desencanta nada melhor do que hoje, sentiu que é... quantos jogos que ele não joga de titular? vamos ver se agora ele encaixa, vai ter um jogo inteiro pela frente